Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês? E esse que vos fala é Melk Pureza e hoje nós vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar falando do principal conceito de raio-x. O que é raio-x, para que eles servem e quais os principais cuidados. Só que lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você já se inscreva, curta, compartilhe e não esquece de comentar se você está gostando dessa videoaula. Lembrando que na descrição do vídeo está o link do nosso site, onde tem vários cursos também voltados para a área da radiologia. Então, sem mais enrolação, vamos embora para o vídeo. O que é raio-x? Raio-x, também conhecido como radiografia, é um exame de imagem não invasivo. Ele funciona usando radiação de baixa dose, onde ele vai poder identificar várias alterações na estrutura óssea e órgão. E para que serve o raio-x? O exame de raio-x ele vai procurar por fratura nos ossos. Ele também vai ajudar a identificar males como a pneumonia, por meio de uma técnica chamada raio-x de tórax. Mas há outras indicações também, por exemplo, como avaliação de doença aguda no abdômen, inflamações e infecções e comprometimento do pulmão das vias aéreas superiores. É importante enfatizar que dentistas também vão utilizar a técnica da radiografia para ver melhor como estão os dentes e suas raízes. Sem contar que o raio-x também será usado na mamografia, em exames como angiografia digital e o cateterismo também usam o princípio do raio-x. Tá, Melco, eu já entendi até aí, mas como funciona? O raio-x, como o outro exame, você também vai precisar ser posicionado. E essa posição que você vai estar exercitando pode ser tanto sentada quanto deitada ou até mesmo em pé. Vai depender do seu pedido médico do exame que foi solicitado para ser realizado. Dói fazer esse exame? Na maioria das vezes, o exame de raio-x não causa dor. Quais são os momentos que causam dor? Quando você já tiver com a área em que você vai executar o exame lesionada e vai precisar posicionar, e esse posicionamento pode sim causar um pouco de incômodo. Aí você me pergunta, mas como é que os médicos chegam a um resultado, a uma conclusão do laudo? Os médicos vão procurar por anormalidade na estrutura do corpo a qual foi radiografado. Exemplo, no caso, um osso quebrado. Porque a fratura, ela vai permitir a passagem da radiação. A parte machucada e inflamada não vão permitir essa passagem. Ficando assim exposta a chapa de radiografia. No caso, a sua imagem do exame. É importante que o paciente, durante a execução do exame, quando você estiver executando esse exame, que você não se mexa. Se o técnico colocou numa posição, você tem que ficar nessa posição até o final. Se o técnico pediu pra você encher o peito de ar, é importante que você segure o ar por esse tempo determinado, para que o seu exame não saia borrado. Para mulheres, é importante saber que não está grávida. Porque a radiografia, ela é contraindicada para mulheres gestantes. Sim, lembrando também que só pode permanecer uma pessoa na área de exame. Quando for necessário, pode sim entrar somente um acompanhante. E o acompanhante vai usar todo o aparato de proteção radiológica. Então foi isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se ficou alguma curiosidade, eu peço que você comente aqui. Lembrando também que se você chegou ao final desta videoaula e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe, comenta aqui. Não esquece de ativar o sininho para todas as notificações, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho